Mamãe já aprendeu dar banho no menino dela. O primeiro banhinho do meu amor que mamãe tá dando. Nunca deu banho na vida inteira. É, o primeiro banho que mãe tá dando no menino. Tô chorando. Tô me comportando como um homem. Né, meu filho? Lavar a bundinha. É. Passa o sabonete de piscera linda no umbiguinho dele. Meu bombão. Né, meu filho? Primeiro banho que mãe tá dando no menino. Ó os costas bonitos. Fala levantando a cabeça pra te ver, velho. Ó meu amor, é papai, é? É pazinho, mamãe. É pazinho? Ele tá ligado na mão. Zaca. Zaca. Oi, Zaca. Mô, que banho gostoso, mãezinha. É um banho bom. Banho bem quentinho. Ó que gostoso, mamãe. Zé, Zé. Zé, deixa eu filmar aqui de trás, velho. Oi, 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 oi. Olha, Zé, olha. Parece uma rã. Parece uma rã daquelas grandes. Daquelas rã que ficam nas folhas de agave. Mas vou tomar esse banho que eu fopo tão bom. O, o, oi, oi, já vai celular. Ele não é essa posição, não. Ele não é essa posição, não. Passou o sabendo que vem o bebinho dele. Ô, meu. Ô, meu filho. Ô, meu. Ô, meu amor, é mamãe dando banho no nenê? Tem, mamãe? Tem, não. Ô, mamãe. Tá acabando. Tá acabando. Tem, não. O pai tá aqui. Não tem precisão nenhuma de solar. O pai tá aqui. Que bom e gostoso, mamãe. Nem tá solando muito. Ô, tô solando. Que gostoso. Deixa eu lavar aqui a mãozinha. Ô, Anja. Ô, Anja. Esse vídeo vai pra tu. Eu tô tomando banho. E Tia Lene. Mãe dando banho. Banho eu. Tia Lene vai ver. Alessandra dando banho no menino dela. Tia Lene vai ver. Tia... Poliana. 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 Vobio. Sulestino. Minha... Minha irmã Eca. Romalia. Minha irmã Eca. A nega Eca vai ver eu tomando meu banho. Né, meu filho? A nega Eca vai ver coisa linda de pai tomando banho. Ponto. Nem chorou muito, né? Ponto. Tomou o banhozinho dele. Ponto. Agora vai tomar o banhozinho dele. Sim, mamãe. Tchau, pessoal. Tchau. Que bebe.